Olá, eu sou a Letícia. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que é a Central da Visão. Você encontrou o nosso site na internet e está com dúvidas se a empresa é confiável e segura. E é natural esse questionamento. Eu vou esclarecer aqui muitas das dúvidas que você e seus familiares podem ter. Vamos lá? A Central da Visão não é uma clínica? Não. A Central da Visão é uma empresa que orienta pessoas que precisam de cirurgias oftalmológicas e não tem plano de saúde a encontrarem uma clínica de qualidade com valores mais acessíveis. Como funciona? Existem hoje mais de meio milhão de pacientes que aguardam há meses por cirurgias oftalmológicas na rede pública no Brasil. Nossa intenção foi oferecer uma opção com valores bem mais acessíveis em clínicas particulares para que muitos pacientes conseguissem, em poucos dias, operar e melhorar a sua qualidade de vida. Idealizamos um projeto com um objetivo social. Selecionamos clínicas com mais de 10 anos de experiência e médicos formados nas melhores escolas do país e apresentamos o nosso projeto a esse grupo de profissionais. Para nossa satisfação, esses médicos compartilhavam de nossos objetivos sociais e ofereceram parte dos seus horários com condições exclusivas de preço e pagamento facilitado para a Central da Visão. Mas com valores mais acessíveis, como fica a qualidade? Os valores de cirurgia são mais acessíveis, mas não existe nenhum prejuízo de qualidade. Ao contrário, os pacientes da Central terão acesso a algumas das melhores clínicas oftalmológicas do país. Não usamos material de qualidade inferior. Os pacientes não são operados por residentes e não atuamos com mutirões. Esse preço mais acessível é possível mediante uma estratégia simples. Utilizamos horários vagos em centros de excelência oftalmológica para atender a população que não tem plano e não teria acesso ao tratamento se não fosse desta maneira. Trabalhamos com profissionais muito experientes e com clínicas já estabelecidas e que têm alta demanda de cirurgias. Estes profissionais veem o projeto como uma oportunidade de ajudar ao próximo com a experiência, o conhecimento e os equipamentos que eles já têm e encaixam os pacientes da Central em horários de menor procura. O paciente pode escolher o horário da consulta? Sim, o paciente pode escolher dentre os horários disponíveis. Funciona assim. O paciente que entra em contato com a Central para agendar uma consulta vai ser informado dos horários que as clínicas parceiras disponibilizaram para os próximos dias. São poucos dias e horários com cada um dos cirurgiões. O paciente pode escolher dentre esses horários disponíveis. Só é importante entender que como são poucos horários e existe muita demanda, não são feitas reservas. Às vezes, entre uma ligação e uma confirmação de interesse no dia seguinte, um horário pode não estar mais disponível. A Central da Visão é confiável e segura? Há dois anos no mercado, já fizemos parte de mais de mil histórias de mudança de vida por meio de cirurgias de visão. Você encontrará muitos depoimentos desses pacientes e seus familiares em nossa página do Facebook. No nosso site, você encontra orientações sobre sintomas, causas, tratamentos e cirurgias. Tudo em uma linguagem simples e com acesso gratuito a apenas um clique. Todas as pautas e termos foram revisados pela doutora Bárbara Clemente, médica cirurgia especialista em catarata. Seguimos todas as orientações da OMS e orientamos nossos pacientes para consulta com especialista para a sua necessidade. Nosso projeto já foi divulgado no Folha de São Paulo, na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios e em programas de TV, como, por exemplo, o Jornal da Record. Nossas clínicas parceiras são referência em oftalmologia, pelos seus altos padrões de qualidade, pela infraestrutura completa para a realização de consultas, exames, tratamentos e cirurgias, além de ter médicos especialistas para cada necessidade. A Central da Visão atende com carinho e de forma individualizada, respondendo a dúvidas sobre a cirurgia, procedimentos, a clínica e os médicos. Nossa Central oferece um serviço de atendimento totalmente gratuito, para resolução de dúvidas que envolvam todo o processo cirúrgico, desde a avaliação até o pós-operatório. Ligue para nós! Será um prazer atender você e seus familiares.